Fala, galera! Vamos para mais um quadro Mito ou Verdade? Uma cliente antiga aqui da clínica Papo Animal deixou a seguinte pergunta Gatos não gostam de banho? Mito ou verdade? Existem gatos que gostam de banho, sim. Varia conforme os cuidados recebidos dos seus responsáveis. Lembrando, a água deve ser morna. Acostumando o animal desde cedo a tomar banho, não terá problema quando ele for adulto. Em caso de dúvida, consulte o seu médico veterinário de confiança. Aqui mesmo na clínica veterinária Papo Animal, há vários felinos que vêm aqui tomar banho sem problema algum. Então, galera, isso é mito. Os gatos gostam, sim, de tomar banho. Você que ama os animais como eu, curta nossa página, compartilhe nossos vídeos. E agora, fazemos parte do grupo Alinutri. E seguimos a nossa jornada. Somos o grupo Alinutri. Especialistas em mundo animal. Usar bandas Agora, fazemos. Mas, associação de seus governos. Associação de Deus Acosta de se encontrar, associação de incandamento. Associação de Karate